Música Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês mais um assistidos do mês Assistidos do mês de outubro Esse mês eu assisti somente dois filmes Duas adaptações, na verdade, de livros E assisti séries até que eu assisti bastante Porque outubro foi o mês que voltou as séries, né? Tinha acabado as temporadas das séries E agora voltou no mês de outubro E eu volto e assisti as séries que eu já estou atualizada Mas primeiro vamos começar por uma série que eu estou reassistindo Eu já disse isso no outro assistido Que é True Blood Eu assisti a quarta temporada de True Blood Tá aparecendo? Assisti a quarta temporada de True Blood E nessa quarta temporada nós temos a Marnie É a Marnie? É Nessa temporada ela tem uma pegada assim mais com bruxas E espíritos E é essa bruxa que ela é uma necromancer E ela consegue controlar os mortos Se ela controla os mortos, ela controla os vampiros Então tem uma luta, uma batalha entre os vampiros E essas bruxas Né? Essa bruxa, na verdade Que tá querendo acabar com os vampiros Por causa de uma coisa X que aconteceu E é maravilhosa Muito, muito boa Já dei essa dica aqui pra vocês Já assisti o True Blood Que é muito bom Também assisti metade só da quinta temporada Que agora na quinta temporada vai começar uma coisa Que na primeira vez que eu assisti Eu não gostei muito Que é o negócio da The Authority Né? A autoridade São uns vampiros que são Os Que mandam em tudo Assim São os vampiros bem velhos Que mandam em tudo E o Bill vai começar a se envolver Assim com Com a Authority Eu não sei se é a autoridade que fala Ele vai começar a se envolver com eles E vai virar rei Não virou rei já, né? Eu não passava muito Porque eu não terminei Eu assisti só metade da quinta temporada Mas é muito, 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 muito bom Vai começar aquele negócio de Lilith Que é aquele vampirão lá Velho Enfim Vou falar muito Senão eu vou dar spoiler Mas Demais Muito bom Bom, agora vamos para o que? The Walking Dead Eu assisti a segunda temporada De The Walking Dead Porque eu resolvi Reassistir The Walking Dead Em vez de eu Começar a assistir séries novas Não, eu fico reassistindo Tudo que eu já assisti Né? Mas Eu sou dessas E assistir a segunda temporada De The Walking Dead É Quando ele chegou na Eu ia falar form É porque assim Eu assisto a séries Tudo em inglês Não é Eu assisto com Com Para treinar o inglês Então eu Fico meio perdida Na tradução Eles vão para a fazenda O Rick E a família A Laurie O Carl Todo mundo Eles vão para a fazenda E é onde eles conhecem A Maggie O Herschel Enfim É quando eles vão para a fazenda E passam os tempos Aí na fazenda Não tem muito Não acontece tanta coisa Assim não É quando o Carl Vai baleado Vai baleado? Vai baleado? Gente Quando é baleado E eles vão para a fazenda Para recuperar E tal E começam a fazer O acampamento Lá Enfim Demais Já assisti A terceira vez Que eu estou assistindo A segunda temporada E voltei a assistir Agora A sexta temporada De The Walking Dead Eu estou reassistindo Por quê? A primeira, a segunda E a terceira temporada Eu já assisti As primeiras Eu já assisti quatro vezes A terceira A segunda Estou assistindo pela terceira vez E a terceira Eu já assisti duas vezes Só que a quarta E a quinta temporada Eu só assisti a vez Eu só assisti uma vez Quando estava passando Um episódio por semana Então eu estou reassistindo Para me lembrar um pouco Porque eu estou um pouco esquecida E agora voltou A sexta temporada O primeiro episódio Foi legal O segundo também foi legal O terceiro episódio Eu morri Porque, né O pessoal sabe O que aconteceu aí Sai o quarto episódio Foi muito, muito chato Que foi só sobre o Morgan E agora vai sair O quinto episódio Só que pela promo Não deu muito Uma explicação Se vai falar Sobre esse personagem X Aí da questão Que quem assistiu Sabe do que eu estou falando Não posso dar spoiler É um personagem Muito, muito, muito importante Que é meio Sem história para a série Mas é importante Porque está Desde a primeira temporada Morre Morre Porque a gente não vê ele morrendo Mas a gente acha que ele morre E não tem uma explicação certa Se ele realmente morreu Então eu estou ali naquela dúvida Ainda vai sair o quinto episódio Eu estou naquela De meu Deus Preciso saber O que está acontecendo aqui Mas eu assisti Os episódios que passaram Nesse mês de outubro Da sexta temporada Não sei quantos foram Acho que quatro, né Ou três ou quatro Foram três, eu acho Só Também assisti a segunda temporada Bom, também Voltei a assistir O que? Once Upon a Time Estrela a quinta temporada Eu sou meio perdiz Agora a temporada Isso aqui está temporada E assisti os episódios Que passaram nesse mês É assim Tanto The Walking Dead Quanto Once Upon a Time Está tendo uma fórmula Aí nas temporadas Que não está me agradando muito The Walking Dead é assim Eles acham o local Passam o tempo nesse local bem Aí o local é atacado Eles vão para outro local Primeiro eles foram Para aquele acampamento No meio da floresta Depois foi Para a fazenda Para a prisão Tentaram ir para o terminal Mas não deu muito certo Agora foram para Alexandra Quer dizer Alexandria Alexandria E também, né Já está meio que sendo atacado Aí as coisas E o Once Upon a Time Também está acontecendo isso A primeira temporada foi o que? Foi a maldição Perderam a memória Recuperaram Aí teve outra maldição Perderam a memória de novo Recuperaram Aí teve outra maldição Eles iam acontecer uma coisa Não aconteceu E agora de novo Nessa quinta temporada Eles perderam a memória de novo, gente Esse pessoal vai ficar com um problema Neurológico sério Os personagens de Once Upon a Time Vão ficar com um problema Neurológico sério Porque eles perdem a memória Toda temporada E aconteceu de novo Isso Eles perderam a memória E já está ficando chato Eles perdem a memória toda temporada Eu não consigo parar de assistir Porque eu amo essa série Mas assim Tanto The Walking Dead Quanto Once Upon a Time Está com essa fórmula The Walking Dead Nessa coisa de Chega, faz A casa, passa um tempo É atacado, vai embora Chega Passa o tempo É atacado, vai embora E Once Upon a Time Perdem a memória, recupera Perdem a memória, recupera Perdem a memória, recupera Perdem a memória, recupera É maldição disso Maldição daquilo Maldição daquilo Maldição disso Tá ficando chato Mas eu não consigo parar de assistir Porque eu amo E nessa quinta temporada Tem a Merida E eu não sei a história Eu já assisti 5 episódios Até quando eu gravei esse vídeo Eu já assisti 5 episódios Mas eu não sei a história dela Porque eu não assisti o filme Eu acho que é valente o nome do filme Eu não assisti o filme Eu sei que ela é uma Com o cabelo vermelho gigante Assim Mas eu não assisti Vou ter que assistir o desenho Que nem eu fiz com Frozen Porque eu não tinha assistido Frozen Então eu fiquei meio que boiando Aí naquela temporada Mas né Vou ter que assistir Vou ter que assistir Valente Pra poder entender O que tá acontecendo E essa temporada tem A The Dark Swan Só vou falar isso Eu posso falar mais nada Enfim E também E de série Também assisti Voltei a assistir A segunda temporada De American Horror Story Ou história de horror americana Gente Eu sei que eu sou brasileira Eu deveria falar as coisas em português Mas eu não consigo Primeiro porque eu assisti só em inglês Segundo porque História de horror americana É muito feio Prefiro American Horror Story Enfim Se não é o acaso Voltei a assistir a segunda temporada Porque eu caí na minha cabeça Eu me lembrei que Eu não terminei de assistir a segunda temporada Eu assisti Eu acho que tem 12 episódios 13 Não lembro Eu acho que eu assisti uns 10 só Não terminei de assistir Então eu voltei a assistir Mas eu assisti pouco Acho que 3 episódios No máximo E voltou também Voltou a Agora voltou Agora é a quinta temporada Que é a Hotel E eu comecei a assistir Só assisti 2 episódios até agora Já saíram acho que 4 ou 5 Mas hoje eu vou terminar de assistir Esses episódios que já passaram Porque até que estou gostando É legal Eles estão no hotel Meio que mal assombrado E tem a Lady Gaga O que acontece? Na segunda temporada Tinha o Adam Levine O pessoal saiu fazendo promo E tal Ah vai ter Adam Levine Vai ter Adam Levine E só que o Adam Levine Apareceu em acho que 4 episódios 1 minuto 1, 2, 3 minutos Em cada episódio Não foi muita coisa Então Quando começou esse Fuduto de que ia ter Lady Gaga Eu pensei Ah Vai ser só Alguns minutos Não vou nem ficar empolgada Mas não A Lady Gaga E pelo que eu vi Nesses 2 episódios É a personagem principal Ela é uma Vampira Sem É Fanks Não sei Fala em português Não diz Fanks É Presas Sem presas Fanks Se eu falar em inglês Pra português É difícil Enfim Ela tem uma unha Assim que nem a minha Gigante Ela faz Do pescoço Ai Chupa o sangue É muito esquisito Ah Tem que me acostumar Com esse negócio De romper sua empresa Mas Legal Enfim É legal Mas Não sei se eu assim Amei 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 Não Mas é legal E entrou uns atores novos Entrou aquele ator lá Que fez Que fez Motequeiro Fantasma Que ele era o filho do diabo Se eu não me engano É ele Eu não sei o nome Entrou o Matt Bomber E tem Uma personagem De um filho E tem uma atriz Que fez uma personagem De um filme Que eu vou falar Pra vocês também Que eu odeio É a Katie Bates Mas eu gosto dela E tem também O que fez O O Russell Edgerton In True Blood Ele é um travecão Assim Horrível Mas não bem E por último de série Eu assisti três episódios Na série chamada Orphan Black Mas eu não gostei Gente Muita gente fala bem Dessa série Fala que é uma série ótima Fala sobre clones Só que assim Eu assisti Mas não sei Não gostei A série me prendeu Apesar de não ser uma série normal Tem clones Mas não gostei muito não Não gostei E para os filmes Eu assisti dois filmes Como eu disse O primeiro filme que eu assisti foi Psycho Ou Piscose E é um filme de uma moça Que rouba um dinheiro É aquele filme de 1960 e pouco Não foi a versão de 90 Porque eu li Psicosa No mês de outubro E resolvi assistir a adaptação Tem no Netflix Para quem quiser assistir A maioria dessas séries Que eu estou falando Tem no Netflix Não está tipo atualizada Mas tem E fala de uma moça Que rouba um dinheiro E foge com esse dinheiro Ela vai pela estrada Para no Bates Motel Que é o motel Do Norman Bates Chegando lá Tudo ocorre bem Normalmente Aparentemente Tudo ocorre bem Só que ela é assassinada Tem aquela famosa Senhora do banheiro Com aquela faga E ela é assassinada E o Norman Dá um despacho O corpo dela No meio da vala Só que tem toda Uma investigação Para saber o que aconteceu Com a Marion É Marion Eu acho no filme Não é Mary Tem toda uma investigação Para saber o que aconteceu Com ela E o noivo A irmã E o detetive Começam a investigar O que foi que aconteceu Com ela E o final desse filme É muito bom Muito, 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 muito Muito bom Por que eu estou assim? É esquisito Esse aqui está esquisito Está parecendo uma galinha E é muito, muito legal E por último O último que eu achei Foi o Misery Baseado no livro Do Stephen King Misery Não sei se é louco Não, é louco ou obsessão Em inglês é Misery Em português é louca ou obsessão Conta a história de uma mulher Né? Não Conta a história do Paul Sheldon Que é um escritor É Paul Sheldon Não lia no filme também No livro é Paul Sheldon Não lembro se no filme também é Paul Sheldon Mas eu sei que é Paul Ele Sai para comemorar O último livro Que ele escreveu Da série Ou o último livro Que ele escreveu Fora da série Misery Que é Misery é um personagem De uma série de livros Aí ele está na nevasca Só um francente de carro Quem resgata ele É a Annie Annie? Annie Wilkes Aí ela amar ele na cama E faz várias torturas com ele Porque ela descobre uma coisa X Que ela não gostou Sobre essa série de livros E faz ele escrever um novo livro Exclusivo Somente para ela E as torturas que ele passa É pesado Só que não é tão pesado Que nem no livro Gente Para quem assim Tem um estômago um pouco fraco Para ler O que o Stephen King Passou para a gente ali Lê É, lê não Assiste o filme Porque as torturas Que ele passa no filme Não são tão pesadas A Annie do filme É até que Boazinha Boazinha Até que é mais ou menos Boazinha Porque a do livro É um capeta Ela é o capeta O cão Ela faz cada coisa com ele Que você fala Meu Deus Uma louca Desvairada O que você está fazendo E no filme Até que ela é mais ou menos Boazinha Mais ou menos Boazinha Mas pessoal Foi Eu sou meus assistidos Eu também espero Que vocês tenham gostado Das minhas séries Se vocês tem alguma série Assim sobrenatural Uma série que Não é tão comum Não Que não seja de comédia Porque eu não gosto E muito adolescente Que também não gosta Prefiro alguma coisa Mais sobrenatural Ou alguma coisa Que tenha mistério Se você conhece algum assim Deixe nos comentários Uma indicação Para me assistir Porque eu gosto muito Certo Certo que o filme Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe um joinha no vídeo Não se esquece de se inscrever No meu canal Para receber todas as minhas atualizações Um beijo Até a próxima Tchau